Música Nós tivemos um resultado importante nos anos iniciais do ensino fundamental o que revela que o país tem feito um grande esforço na melhoria da qualidade da educação Esse resultado dos anos iniciais, nós acreditamos que vai melhorar o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio como uma onda O que nós estamos vendo no Brasil é que essa onda não tem um grau de intensidade tão forte como nós imaginávamos que teria E por que essa onda não tem? Porque na verdade ela esbarra em questões estruturais A primeira questão estrutural é a complexidade da gestão que nós temos nos anos finais do fundamental e do ensino médio Nós temos nos anos finais do fundamental e do ensino médio uma quantidade maior de professores, escolas maiores Isso precisa de uma maior sofisticação na gestão da educação nessas etapas da educação básica De outro lado, nós sabemos que foi feito um grande esforço nos anos finais e no ensino médio para que nós criássemos as condições básicas para o funcionamento Essas condições básicas foi um aumento de investimento significativo Programas de assistência foram criados, alimentação escolar, livro didático, transporte escolar Financiamento com a criação do Fundeb Isso foi fundamental Mas nós precisamos também avançar em relação à valorização do professor Em relação à formação dos professores Esse é um desafio que o país tem pela frente E nós temos um plano nacional de educação Que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado E esse plano nacional de educação coloca que o Ministério da Educação precisa coordenar esse processo da mudança na formação de professores E precisa também fazer com que nós tenhamos uma mudança através da definição dos direitos e objetivos de aprendizagem Esses direitos e objetivos de aprendizagem vão excedir diretamente no currículo Então nós precisamos fazer essas mudanças que são importantes De forma pactuada com os estados e municípios Que tem uma grande responsabilidade exatamente nessa gestão da rede E que precisa ter o apoio do Ministério da Educação Em relação ao ensino médio, nós temos um desafio sim Que é exatamente encontrar uma forma de ter maior flexibilidade no currículo Redesenhar esse currículo a partir de áreas E permitir que esse currículo seja um currículo mais atrativo Agora, o ensino médio, ele precisa também avançar em relação a outros aspectos Como, por exemplo, a questão da formação para o trabalho E o Pronatec, ele permite que nós tenhamos no futuro Uma maior integração entre a educação profissional e o ensino médio Todos os países envolvidos fizeram isso Deram essa opção para o ensino médio Que os estudantes possam chegar à educação profissional A educação profissional pode ajudar em algumas disciplinas Como química, física, matemática, biologia Para que elementos da educação profissional sejam trabalhados em sala de aula Precisa integrar mais essa questão também Qual a meta para que isso seja preciso? Sem dúvida alguma, o Plano Nacional de Educação tem um conjunto de metas Tem a meta de melhoria do ensino médio Tem a meta de melhoria também dos anos finais do fundamental E nós temos que perseguir essas metas Isso é um esforço conjunto que o país tem que fazer E o Ministério da Educação tem apoiado nessa direção Pela primeira vez, não vamos atingir duas metas O senhor acha que isso pode atingir o resultado das eleições nos estados e também da presidência? Eu diria que a educação é uma política de estado Então nós temos que analisar essa questão educacional com muito cuidado Não fazer com que questões políticas interfiram no esforço todo que está sendo feito no país Atingir metas é muito importante para a educação Mas o mais importante para a educação é evoluir do ponto de vista do conhecimento É evoluir do ponto de vista da proficiência e também em relação ao fluxo A aprovação, reprovação dos estudantes, a retenção dos estudantes na escola E isso nós estamos vendo que tem ocorrido em todas essas etapas Então o que nós precisamos agora é nos concentrar nesse esforço Que é um esforço conjunto entre estados e municípios Para que a gente possa avançar ainda mais